Olá, hoje eu vou ensinar vocês a fazer este porta-treco aqui, super interessante, usando apenas barbante e cabide. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vou começar aqui a fazer as correntes. E aí, eu vou ir contando as correntes conforme o tamanho do cabide. Olha lá, eu coloquei aqui 50 correntes, tá? Como que eu vou medir? Eu não chego até o final dele, porque ele acaba esticando quando ele tiver um pouco maior. Então, eu sempre deixo pelo menos um dedinho em cada lateral. Isso vai depender muito do seu ponto, tá? Naquele outro aqui, eu usei 42 pontos. Eu trabalhei com 42 pontos, tá? Então, esse daqui, 50. E aí, você fazendo isso, você vai fazer mais três correntinhas, mediu aí no seu cabide e deu. Você vai fazer mais três correntinhas, vai vir aqui na quarta corrente e vai fazer um ponto alto. E aí, nós trabalharemos ponto alto sobre ponto alto por toda a nossa volta. Terminei aqui de fazer ponto alto em toda a carreira. Eu subo duas correntes, viro o meu trabalho e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Porque é duas correntes, só e não três. Eu não gosto daquele ponto alto aberto demais, sabe? Na lateral. Aqui ele fica mais fechadinho, mais bonitinho. E a hora que você for fazer o ponto de cima, ele vai dar uma puxadinha. Ele vai ficar retinho, certinho, sem ter aquela abertura feia e maior na lateral. E aí, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto por toda a carreira e, na verdade, por todo o trabalho. Por quê? Porque ele vai ser inteiro, essa primeira parte dele vai ser inteira, assim, de ponto alto sobre ponto alto. Por quantas carreiras, Rafa? Bom, você vai decidir o tamanho do seu porta-treco, você vai ver a sua necessidade, tá? Cada um vai ter uma necessidade. O que você tem em mente, o que você vai colocar no seu porta-treco ou a sua cliente, né? O que a sua cliente vai colocar, pra que ela precisa, qual o tamanho do porta-treco que ela precisa, tá bom? Quantos bolsos vai ter o tamanho, é vocês quem vão decidir, porque tem que ser adequado a realidade de vocês, a necessidade de vocês ou a realidade de necessidade da cliente, tá? Então, a gente vai trabalhar assim, é, por todo o porta-treco, o porta-treco, né? Por toda a altura dele. E aí, vocês vão ver o que vocês vão precisar. Se vai fazer mais alto ou se vai fazer um pouco mais baixinho, tá? A gente já volta. Olha lá, eu voltei. O meu, esse aqui, eu fiz com 45 centímetros. Ele é meio menorzinho, né? Então, olha, medindo ele aqui, o tamanho, ele deu 30... 31 centímetros, tá? E aí? Vou deixar ele aqui já partindo, pra poder mostrar uma coisa pra vocês. Aqui atrás, depois que eu terminei, eu já fiz, porque não tem segredo, tá? Então, terminei tudo ali, deu 45 centímetros e meio. O que que eu vou fazer? Eu vou subir quatro correntes e vou fazer... Vou pular um ponto de base e vou fazer um ponto alto. Aí, eu vou fazer duas correntes, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. E assim, eu vou trabalhar por algumas carreiras. Quantas carreiras? Nesta daqui, eu precisei fazer cinco. Na outra, eu trabalhei por três. Por que essa diferença? O cabide, tá? Eu preciso que dê a volta no cabide. Isso daqui vai ser onde vai ser preso o meu cabide. Então, eu venho aqui no meu cabide pra contabilizar quantas carreiras eu vou fazer. E eu vou ver, olha... Se dá pra dar a voltinha no meu cabide. E aí, pra fazer o bolso, como que você vai fazer e quantas carreiras você vai fazer. Eu vou colocar aqui a parte que eu já fiz e vou mostrar pra vocês. Eu fiz aqui 30 pontos mais dois. Mais duas correntes. 30 correntes mais duas. Tá? Por quê? Olha, eu quero os bolsinhos deste tamanho. Dessa altura, na verdade. Porque os nossos bolsos agora... Eu vou trabalhar de assim, olha. Eu não vou subir ele, tá? Eu vou trabalhar ele da lateral pra cá. E aí, a gente vai costurar e vai fazer quantos bolsos a gente precisar. Então, for fazer, eu vou fazer dois desse daqui. Dois de 30 correntes, de 30 pontos, fazendo pra cá. E aí, eu vou fazer duas faixas, né? Porque é isso que eu preciso. Como que eu vou medir? Eu não posso esquecer que entre um e outro eu tenho que deixar um espacinho. Porque, afinal de contas, eu preciso encaixar as coisas ali. E também tem um espacinho daqui de cima que eu não posso esquecer, né? Porque não tem como encaixar o negócio lá em cima. Já perto do... Colocar o negócio lá em cima, perto do cabide. Então, vamos lá. Neste primeiro momento aqui, né? Eu fiz duas correntes a mais do que os pontos que eu queria. Vou começar aqui ponto alto na terceira. Neste momento, ponto alto sobre ponto por cada corrente, normalmente. Até o final desta carreira. Terminado aqui, eu vou subir duas correntes e vou fazer ponto alto. Porém, eu vou fazer a partir de agora, ponto alto sobre ponto alto. Só que sempre pegando só na alcinha de trás. Porque eu quero dar um efeito sanfonado no meu bolsinho, tá? Então, olha lá. Eu vou sempre trabalhar desta maneira. Ponto alto sobre ponto alto, mas sempre trabalhando pegando só a alcinha de trás. Em todas as carreiras daqui pra frente vão ser deste jeito. E aí, vocês vão trabalhar a quantidade de pontos, a quantidade de carreiras necessárias pra poder fazer um... Completar o tamanho certinho do seu... Do seu porta-treco, da sua largura do seu porta-treco. Olha lá. Aqui, eu costurei já totalmente o bolsinho de cima, tá? Então, olha como ele fica com o efeito sanfonadinho. É esse efeito aqui que eu quero dar e por isso que eu coloco ele desta forma, tá? Então, como que eu fiz? Coloquei aqui normal, tá? A faixinha aqui, ó. Costurei normal na lateral. Costurei embaixo, né? Só deixando em cima. Como que eu vou fazer agora? Eu quero três bolsinhos, olha. Lá no de cima também. Tem três bolsinhos. Então, eu costurei aqui. Normal, costurei as laterais. Já usei, né? Deixei o mesmo fio. Já vim usando, costurei aqui embaixo. Costurei a outra lateral. Daí, olha. Eu venho aqui... No bolsinho onde eu quero. E vou costurando. Vou mostrar pra vocês como que eu faço agora. Agora, a mesma coisa faz no outro, tá? Aí, olha. Eu vou costurando. Pegando tudo, né? Olha lá. Olha lá. Eu pego aqui. Vou mostrar pra vocês lá atrás também. Olha lá. A agulha é lá atrás. Agora, ó. Eu vou vir aqui de cima, lá da pontinha, tá? Essa parte aqui eu não vou trabalhar. Vou puxar aqui. Vou prender ele. E vou trabalhar três correntes. Eu fiz três correntes. Eu vou vir aqui na primeira corrente e fazer um ponto baixo. E aí, eu vou trabalhar por mais cinco pontos baixos, tá? Dando acabamento aqui na minha volta, olha. Olha. Fiz cinco pontos baixos, eu vou subir mais três correntes. E vou vir aqui no pezinho delas e vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou trabalhar mais cinco pontos baixos. E olha aqui. Quando eu chego nessa parte aqui, ó. Do bolsinho, ele é um pouco mais chatinho, né? De se trabalhar. Tem mais um aqui. Porque daí ele fica grossinho, né? Mas eu vou pegar mesmo assim pra poder trabalhar e dar o acabamento. É obrigatório o acabamento? Não. A outra eu não dei acabamento e não fica feio, tá? Só pra mostrar pra vocês. Não dei acabamento, tá bom? É... Só costurei aqui. Não fiz essa parte. Então, aí fica a critério de vocês. E aí, eu vou trabalhar com isso por toda a volta. Se você quiser fazer o acabamentinho, você vai trabalhar por toda a volta. E aqui, em cima dos biquinhos também, dos bolsinhos também, tá? Agora, eu vou colocar o cabide, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o barbante aqui e dobrei ele em quatro. Dobrei no meio, depois dobrei no meio de novo pra ele ficar reforçado. O outro eu só dobrei em dois. Posso fazer corrente também com ele, ao invés de dobrar, posso colocar a fita, tá? Como que eu vou fazer? Vou vir aqui pra um meio. Achei o meio do meu trabalho. Aí, eu vou pegar e vou colocar metade do meu barbante pra um lado e metade pro outro. Eu não vou fazer mais nada aqui. Vou virar o trabalho aqui. Vou virar ele pra frente. E vou colocar o meu cabide aqui. Vou ajeitar ele aqui. Tá? Aí, eu vou vir de lá, ó, do meu trabalho lá atrás. Eu vou passar ele por dentro lá do primeiro, quadradinho lá atrás e já vou puxar ele aqui na frente. Pelo da frente. Aí, eu vou pular um. Olha lá, ó. Encaixei ele aqui no primeiro, no outro buraquinho. Pulei um. Vou fazer a mesma coisa, eu vou casear, ó. Aí, eu vou ajeitando o cabide. Olha lá. Vou pular um, vou passar pelo outro aqui, ó. Passei pelo outro, vou passar pelo outro de lá de trás, ó. Passei por esse e peguei o de lá de trás. Aí, eu vou pular mais um e já vem direto. Até quando eu vou fazer isso? Até o meio do meu trabalho. Agora, tá? A hora que chegar aqui no meio do cabide. Aí, eu vou deixar para dar o lacinho. Mais um aqui. Cheguei aqui no meio, vou tirar ele aqui, vou reservar e vou fazer a mesma coisa com a outra ponta, tá bom? Vou levar só para que se caso ficou dúvida, pego de lá e pego o primeiro daqui, pego da frente. Pulo, vou vir caseando ele. Quando chegar aqui, ó. Eu tiro e amarro e aí, tá pronto. E aí, tá pronto. E aí, tá pronto. E aí, tá pronto.